Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje tô aqui pra responder a pergunta de vocês. Vocês estão sempre ali no vídeo fazendo perguntas, no Instagram, no canal, em todas as redes sociais, sempre perguntando, perguntando e hoje eu tô aqui pra falar de Copa do Mundo, de futsal, que acabou de acabar, que eu vi que tem muitas perguntas em relação a isso, da minha carreira, algumas curiosidades, então eu tô aqui pra responder vocês e vai ser um quadro que outras vezes vão acontecer até pra matar a curiosidade de vocês. Certo? Vamos começar? Renan V17. Se não fosse jogador, qual profissão teria escolhido? Bom, Renan, faz parte da rotina da minha família, né? Desde moleque, meus tios, meu pai sempre tiveram açougue, né? E desde os meus 10 anos de idade, meu pai me levou pra trabalhar no açougue com ele. E eu trabalhei dos 10 até os 17 pra 18 anos, quando o futsal já era uma realidade na minha vida. Então eu tenho certeza ali, por não ter outras opções e nem pensar em outras coisas, eu teria seguido um pouquinho o que aconteceu com a minha família, que seria trabalhar com o meu pai no açougue, que sempre foi um histórico, desde que a família do meu pai veio do interior de São Paulo, lá de Santa Cruz, do Rio Pardo. Então eles já vieram com essa ideia lá em São Paulo e eu trabalhava desde moleque junto com eles. Vamos lá. Renan, por que a escolha do número 12, sendo que normalmente é utilizado por goleiros? Bom, Renan, era, né? Eu acho que quando eu comecei a usar o número 12, hoje o futsal, a camisa 12, 90% são dos jogadores que jogam na linha. Mas na verdade foi a 12 que me escolheu, né? Com a minha primeira convocação em 98, eu fui com a camisa 12. Eu lembro que eu fui a primeira convocação no lugar do Vander, que era o capitão da seleção. E as minhas primeiras convocações todas foram com a número 12, acho que só teve uma que eu joguei com uma outra camisa que eu não me recordo. E a partir do ano 2000 eu resolvi oficializar também nos clubes, né? Então a partir do ano 2000, todos os clubes e todos esses 20 anos de seleção brasileira, eu usei a camisa 12. Hoje eu tenho uma tatuagem número 12 na perna. Hoje eu influenciei várias pessoas para ter também essa tatuagem. O Fred é um deles. Mas no futsal a gente já vê que é uma realidade a camisa 12 ser de jogador de futsal. Marcelo, o que você achou do Brasil na Copa do Mundo de Futsal? Minha opinião, né? Eu acho que o Brasil não teve uma preparação adequada. Isso não é culpa de ninguém. Eu acho que essa mudança de CBFS para CBF. Nós tivemos muitos jogadores com pouca bagagem de seleção brasileira. E para uma Copa do Mundo isso faz muita diferença. Dentro dessa bagagem, eu respeito totalmente a opinião do treinador, estou dando a minha opinião. Talvez eu levaria duas, três peças com mais experiência internacional, que já estivessem jogando há mais tempo na Europa. Talvez não sentiria tanto esse peso e jogaria com jogadores acostumados a jogar. E acho que a seleção não conseguiu fazer um bom jogo durante o Mundial. O Brasil sempre foi ali no limite. Quando pegou uma seleção mais organizada, acabou sendo superada pela Argentina. Então, acho que os jogadores têm essa sensação, a comissão técnica tem essa sensação. Mas tudo é aprendizado. Hoje o futsal está nivelado e o Brasil pode mais. Acho que todo mundo tem essa sensação e não dá para culpar ninguém também pela sequência dos últimos dois anos, que praticamente o Marquinhos não conseguiu reunir os jogadores que ele queria e não conseguiu chegar com uma base formada. Tanto é que a convocação foi uma surpresa para muita gente, alguns nomes. Eu acho que é um aprendizado para a próxima Copa do Mundo. Agora o futsal está na CBF. Quem sabe ter essa estrutura necessária para o próximo Mundial. Camila, quais as dificuldades que ele passou no começo da carreira? O que foi mais difícil de lidar? Bom, Camila, eu sou nascido na periferia de São Paulo e aqui em São Paulo geralmente as coisas são mais difíceis de translado. Naquela época não tinha GPS, não tinha nada. Então eu tinha que me virar mesmo da forma que eu nasci e aprendi. Então eu saia de casa, ia para a escola, da escola eu pegava dois ônibus até chegar no Terminal Santana. Do Terminal Santana eu ia, pegava outro ônibus para o Lausanne em Paulista, que era o sogro do meu pai. Do Lausanne eu saia seis horas da tarde, pegava um ônibus de volta para Santana, pegava um metrô até o Tietê. Do Tietê eu pegava um ônibus que parava na frente do Parque São Jorge. E era uma rotina muito cansativa, né? Então eu acordava seis horas da manhã e ia dormir praticamente meia-noite, estudava no ônibus, fazia lição no ônibus. Mas eu acho que tudo isso valeu a pena, né? São dificuldades que todo mundo que quer vencer em alguma parte da sua vida ou na sua escolha tem que abrir mão de algumas coisas, tem que se entregar de outras formas. Mas eu acho que para mim tudo é uma história para contar. São dificuldades que muita gente aqui, principalmente da capital, que tudo é mais longe, mais difícil, tem. Então eu acredito que foram dificuldades naturais para quem quer alguma coisa diferente na vida. Então são histórias bacanas que hoje, com tudo que aconteceu na minha vida, eu sou muito grato e foi um aprendizado muito grande para mim também. Valeu? Joel, o que você achou do nível da Copa do Mundo de Futsal? Bom, Joel, uma coisa que eu falo muito dentro do meu meio, né? Eu acho que era dividido em três etapas. As principais seleções, que eu acho que era Brasil e Espanha. Um número aqui de seis, sete seleções perto do Brasil e Espanha. E as outras, que eram muito abaixo, eram realmente muito abaixo. Então eu acredito que essas muito abaixo chegaram aqui. As melhores desceram e acabou tendo um equilíbrio maior. Tanto é que a gente vê um Cazaquistão numa semifinal de Mundial. A gente vê o Japão numas oitavas. A gente vê as seleções chegando perto ali. O Marrocos chegando próximo. Coisas que há 10, 12 anos atrás seria impossível de imaginar. Então eu acho que as principais, o nível caiu, né? Você pega, vamos pegar o Brasil e a Espanha, por exemplo, com a geração 2008, 2012, você pegar um a um com as seleções de agora. Então isso não é uma crítica para os jogadores, de jeito nenhum. É comparando gerações, o nível de qualidade que tinha de competitividade. E esse nível hoje caiu. A culpa não é dos jogadores. Eu acho que o futsal mudou, o futebol mudou, o futebol de areia mudou. Eu acho que perdeu muito em qualidade técnica, nisso acabou equilibrando muito as seleções. Porque a diferença, principalmente do Brasil, era realmente a qualidade técnica muito acima dos outros. Então isso não acontecendo mais, eu acho que acontece isso. Então realmente o futsal mudou muito, está mais competitivo por tudo isso que eu coloquei. Mas também a qualidade, até pelos nossos plásticos que eu acabei citando aqui, diminuiu bastante. Você pega o Mundial de 2012, 2008, você pega os melhores momentos, você vai ter ali 10, 15 minutos de melhores momentos. Esse Mundial especificamente, dificilmente você vai ver um lance, nossa, que chamou a atenção de todos. Então a gente espera que a qualidade volte, que é isso que deixa o futsal mais bonito. Nath Beatriz, o que você acha que falta para a galera apoiar a seleção de futsal igual a de futebol? Bom Nath, a gente tem que ter, a gente está num país que é o futebol e depois todos os outros. Então a gente entende que o futebol é o que entrega, os patrocinadores querem estar onde entrega. É diferente, por exemplo, pega uma China ou Estados Unidos, você tem ali 8 a 10 esportes que disputam ali para ver quem é o primeiro. E o décimo não está tão longe do primeiro e o primeiro não está tão longe do décimo. Então você consegue distribuir mais isso financeiramente, em público, em audiência. Então o Brasil é um país que é o futebol e depois vem vôlei, basquete, futsal, handbol, vem todos os outros esportes. Então é difícil você ter a mesma entrega que o futebol dá. Hugo Henrique, quantos troféus você tem? Fala Hugo, então, troféus individuais, porque é o que eu levo para a minha casa. Eu tenho perto de 100 troféus, até a minha casa, a futura casa vai ter uma sala de troféus. Também tem os troféus que eu ganhei para os clubes, mas isso fica no memorial dos clubes, né? Cada clube que eu passei, graças a Deus, eu tive uma carreira muito vitoriosa. Todos os anos, todos os clubes que eu passei, eu fui campeão de pelo menos um título. Então, mas de troféus individual, com o melhor jogador, artilheiro, destaque da partida, o melhor, o gol mais bonito. Então eu consigo ter algum número de troféus assim que está guardado na minha casa, que logo, logo eu abro isso daí para vocês. Certo? Tiago, Falcão, você seria treinador da seleção brasileira ou diretor? Bom, Tiagão, houve uma conversa comigo logo que a CBF assumiu, antes da Copa do Mundo, de eles querem que eu seja o embaixador ou se tem algum cargo ali. Eu preferi esperar a Copa do Mundo passar, não queria participar de um momento tão curto, né? De chegar já no Mundial, eu acho que esse momento era das pessoas que estavam ali. E agora a gente tem uma conversa para esse ano ainda, para ver o que encaixa, se atende aos interesses deles, se eles atendem aos meus interesses, né? Mas é ver o que vai demandar do meu tempo, o que eles precisam de mim, se eu posso dar esse tempo, se eu não posso, se eu posso ajudar de alguma forma, até que ponto eu posso estar dentro ou não. Então é uma conversa que está para acontecer e essa conversa deve acontecer ainda esse ano, mas sem uma expectativa gigantesca, mas também sem uma expectativa que não vai acontecer. É mais para entender mesmo, se for do entendimento das duas partes. A seleção brasileira precisa ser uma coisa esporádica e eu ter as minhas outras coisas hoje. Mas é uma coisa que pode ser, participar desse projeto para a Copa do Mundo de 2024, trazer esse título de volta para o Brasil, dar as minhas opiniões do que eu acredito ali dentro e poder colocar isso em prática seria muito legal. Mas é algo que está totalmente aberto. Mas, por exemplo, você colocou como treinador da seleção brasileira também. Treinador não faz parte dos meus planos nesse momento. Quem sabe mais para frente da seleção brasileira, por ser uma coisa que não tem a rotina de clube, é uma coisa que eu posso vir a pensar, mas não, pelo menos para o próximo ciclo do Mundial, com certeza não faz parte nenhuma dos meus planos. Júlio, ele pergunta, Falcão, como é que foi a experiência no São Paulo e se você teve proposta de outros clubes? A experiência no São Paulo foi muito bacana, eu fui campeão paulista da Libertadores. Todo mundo sabe que foi o problema do treinador não me colocar para jogar, eu achei que podia jogar mais, ele achou que eu não tinha que jogar. E eu, em seis meses, eu acabei resolvendo voltar para o futsal. O São Paulo me deu mais três anos de contrato. O Paulo Autuori assumiu logo em seguida. Fizemos uma reunião, ele pediu para que eu continuasse, que ele queria muito contar comigo, que as informações internas eram muito bacanas, mas eu estava muito feliz de voltar às quadras. E sim, quando eu saí do São Paulo, eu tive algumas propostas de clubes de futebol de campo, algumas sondagens e acabei resolvendo ir para o futsal. Até porque se eu tivesse que continuar no futebol, eu teria permanecido no São Paulo, que eu já estava adaptado, estava num grande clube. O momento que o São Paulo estava vivendo, em 2005, era o momento mais especial, daquele momento dos clubes brasileiros, não teria por que ser outro clube. Mas tive proposta sim, acabei voltando para o futsal, não me arrependo de ter ido para o futebol de campo pelo São Paulo, não me arrependo de ter voltado, acho que as duas coisas, tem aquela pulguinha na orelha, como é que seria o Falcão no futebol, e talvez se eu tivesse continuado, poderia não ter dado certo também, ou como poderia ter ido para um clube, um grande clube da Europa, a gente não sabe, mas essa pulguinha atrás da orelha também que ficou, foi bom para a minha imagem, voltar para o futsal foi muito bacana, que ali eu consegui construir uma história fantástica, então eu estou muito feliz por tudo que eu passei. De ter ido, de ter voltado, acho que a história foi bacana, e é uma história muito bacana para contar, tanto é que faz 16 anos, e a gente fala como se fosse hoje, nas pessoas ainda tem essa curiosidade. Valeu? Rodrigo pergunta, vai ter um novo goleiro no seu canal? Vamos lá, boa pergunta, Rodrigão. A gente está pensando agora em novembro, ou deixar para o ano que vem, a gente ver pessoas para mandar vídeos no Instagram do canal, e a gente selecionar ali de 5 a 10 goleiros, e a gente fazer algumas etapas de desafios, para quem sabe o goleiro que for o goleiro do canal seja por merecimento, então chutes de fora da área, pênaltis, então a gente vai criar um formato de finalizações, e o goleiro que pontuar mais, e a gente vai criar isso ainda, mas a gente quer sim fazer meio que um reality show dentro do canal, para que o próximo goleiro do canal esteja ali por merecimento, e a gente quer dividir tudo isso com vocês, todas as etapas, todos os vídeos, a gente vai fazer realmente uma sequência de 3 a 4 vídeos, até ter um goleiro que fique por merecimento no canal, mas é algo que a gente está totalmente na nossa pauta, e a gente quer muito que seja um de vocês que está aí assistindo. Bom, gente, é isso, mais um vídeo do canal, muito legal tirar esse tempinho aqui para conversar com vocês, aproveita esse vídeo aqui, gente, deixe perguntas que a gente vai deixar selecionado, participem mais, comentem, que eu gosto muito de ler os comentários ali, as críticas construtivas, os elogios, a gente fica muito feliz, e vem muita novidade aí para 2022, e vocês são combustível para a gente estar aqui, valeu? Grande abraço, semana que vem tem mais, fui!